Hora de Lovit por aqui E a gente quando vem aqui na Lovit Gente, a gente sai assim com a astral lá em cima Porque essa loja tem tanta coisa linda Pra casa E tem um café maravilhoso E hoje eu vou mostrar pra vocês Um item que não pode faltar na nossa casa nunca Que é o verde E quando a planta não pode ser natural Primeiro porque a gente não tem tempo pra cuidar Ou a luminosidade não é o suficiente A gente coloca as plantas permanentes Que são Que dão aquela mesma sensação Dentro de casa E a Lovit tem muitas plantas permanentes Que são assim Parecem de verdade Olhem que coisa mais linda E uma florzinha, um verdinho Sempre faz falta em casa Olhem aqui Se isso aqui não é uma graça E super naturais mesmo A Lovit recebeu Muitas plantas permanentes Olhem essas aqui Olhem essa espada de São Jorge Tem muita opção mesmo Tem tendentes Tem plantas de chão Olhem que amor Os vasinhos Que fazem toda a diferença Numa decoração E aqui a gente vai parar Nesse canto aqui Que é um dos meus preferidos Porque eu adoro Porque eu adoro Uma decoração de Natal E o Natal já chegou Aqui na Lovit Um Natal Muito delicado Muito aconchegante Tem peças que fazem toda a diferença Na nossa decoração de Natal E está todo mundo já embalado Para fazer a sua decoração em casa Olhem que amor Essas mini guirlandinhas Para colocar em uma porta dupla Ou então em uma janela Desde a louça Até os enfeites da árvore Tem alguma dúvida De que a Lovit É uma das lojas mais lindas Aqui de Porto Alegre Não tem né A Lovit fica na Marilã Quase esquina Com a 24 de outubro